Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar berinjelas da vó Ana Essa berinjela é uma receita de família A vó, na verdade a bisavó do Serginho que sempre fez e ele sempre adorou Então aqui em casa sempre tem, cara, é uma delícia Você imagina berinjela recheada com mussarela Por cima daquela casquinha crocante da milanesa E aí você corta assim, puxa o queijo Meu, isso aqui fica sensacional Vem aprender que você vai curtir Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de berinjela, ovos, queijo mussarela Farinha de rosca, farinha de trigo, sal e pimenta do reino Vou começar fatiando minhas berinjelas em rodelas De mais ou menos um centímetro assim Que depois a gente vai juntar, então não pode ser também muito grossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e agora eu vou começar a fazer o queijo Vou colocar minha berinjela aqui dentro dessa água salgada E aí vou deixar aqui por mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos Não esquece de cobrir ela com alguma coisa pesada Cobrir não, pôr um peso em cima, um prato, alguma coisa Para manter elas debaixo da água Minhas berinjelas já ficaram aqui de molho E agora eu vou secar elas bem sequinhas Porque vai para a fritura, então tem que estar bem seca Então eu vou colocá-las aqui no escorredor Para dar uma escorridinha E depois eu vou secar com um pano mesmo E aí 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 Então eu vou cobrir com outro pano E aí 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 Enquanto eu deixo a minha berinjela aqui secando Eu já vou aproveitar para colocar o meu óleo Para esquentar E para fatiar a mussarela Que a gente vai rechear a berinjela O queijo que eu estou usando aqui é a mussarela Mas você pode usar outro queijo se preferir Acho que o queijo provolone deve ficar legal Mas tem que tomar cuidado aí com alguns queijos Que podem ficar muito líquidos E aí sai tudo pelo meio da berinjela Então agora só falta empanar Rechear Aliás Rechear Empanar E fritar Então vamos lá Vou bater aqui meus ovos Vou misturar um pouquinho de sal E um pouco de Vou bater aqui meus ovos Vou misturar um pouco de sal E pimenta do reino E um pouco de sal Então eu vou pegar aqui minha berinjela Vou colocar um pedaço generoso De queijo E aí vou fechar aqui com outra berinjela Do mesmo tamanho Se não fica Fica difícil E aí para segurar tudo Você pode pôr um palito aqui no meio Assim Música Música Já estão todas as berinjelas recheadas E eu quebrei o palito no meio Para ficar menorzinho Fica melhor assim Então agora eu vou empanar Vou fazer o seguinte Vou passar na farinha de trigo Aí eu vou passar no ovo Na farinha de rosca Aí eu volto para o ovo E depois a farinha de rosca de novo E aí a gente põe para fritar O óleo tem que estar quente Não fervendo Saindo fumaça Mas quente Para fritar e ficar bem douradinha Bem gostosa Vou apertar aqui A farinha de trigo Para grudar bem Vou tirar o excesso E vou pôr no ovo Farinha de rosca De volta no ovo Farinha de rosca de novo Farinha de rosca Farinha de rosca Essa foi a receita pessoal, espero que vocês tenham gostado Quando fizer, lembra de postar lá no Instagram com a hashtag E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos A gente se vê no próximo vídeo, até mais!